O ex-presidente Jair Bolsonaro vai leiloar conjunto de joias para realizar doação à Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais, hospital onde ele foi socorrido depois de ser esfaqueado em 2018. E o André Anelli tem todas as informações. O ex-presidente Jair Bolsonaro não especificou sobre quais joias ele se referia durante um discurso no Recife no último sábado, mas ele é investigado pelo desvio de R$ 6,8 milhões em bens que recebeu em viagens ao exterior enquanto era presidente. O principal conjunto foi dado de presente pelo governo da Arábia Saudita. Bolsonaro afirmou que vai leiloar o conjunto de joias e doar o dinheiro obtido para a Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Vou pegar o conjunto de joias. Conjunto que é meu. Vou leiloar essas joias. E vou doar a Santa Casa de Juiz de Fora. Lembrando que foi a Santa Casa de Juiz de Fora quem atendeu Bolsonaro após a tentativa de assassinato sofrida por ele durante a campanha presidencial em setembro de 2018. Em relação a presentes recebidos no exercício da Presidência da República, um entendimento do TCU, o Tribunal de Contas da União, durante a semana passada, beneficiou o atual chefe do Executivo que não precisa devolver o relógio da marca de ouro Cartier que ele recebeu em 2005 do governo da França. A tese vencedora foi do ministro Jorge Oliveira, que defendeu que não existe lei para especificar os valores e critérios dos presentes recebidos pelo presidente para classificá-los como personalíssimos ou de direito da União. A decisão pode beneficiar Bolsonaro. De Brasília, André Anelli.